Queridos, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, ou seja, há tempo para todas as coisas. Quem sabe, meu querido, você está passando por um tempo sombrio agora, por um tempo de choro. Porque a Bíblia diz também que há tempo de choro e há tempo de sorrir. De repente, queridos, você está passando por um tempo de choro agora. Mas não se desespere, porque vai vir um tempo de sorrir. Tem um tempo de tristeza e tem um tempo de alegria. Vai vir um tempo que você vai se alegrar. Vai vir um tempo que você vai sorrir ainda. Que a sua esperança, querido, ela não vai embora. Porque Jesus, ela é a nossa esperança. Guarda essa palavra, Jesus, ela é a nossa esperança. Se você está em Cristo, querido, a sua esperança tem que estar nele. Essa tristeza vai passar. Essa angústia vai passar. Este aperto no seu coração, ele vai passar em nome de Jesus Cristo. Ele não nasceu aí. Não tem por que ele estar aí. Então, querido, levanta a sua cabeça. Vamos continuar marchando. Vamos continuar fazendo a obra de Deus. Que no momento certo, na hora certa, Deus, ele vai tirar essa tristeza do seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Grande abraço.